Olá, eu sou Moisés Escúcio e este é o Escúcio Cast, que bom ter você aqui conosco em mais um episódio. Antes de mais nada, eu vou te pedir para você comentar, curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações e, é claro, se inscrever nos canais do Escúcio Cast no YouTube e Spotify e também nos seguir no Instagram. Dessa forma, você vai estar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos aqui em nossas redes sociais e nos canais do YouTube e Spotify. As obras de arte que vocês estão vendo aqui na nossa bancada são do artista, do escultor em pedra, Bento Gonçalvense, Mauri Menegoto, o Goto. Se você quiser saber mais sobre as obras, sobre a história, sobre o ateliê do Goto, os contatos, você encontra no descritivo desse vídeo. Eu também preciso agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que ajudam o Escúcio Cast a se manter sempre atualizado, com convidados e com assuntos especiais, com todo esse aparato aqui que você está vendo. Lojas Cadoro, Ourives Casa dos Reparos, Rede de Hotéis da Londer, Parque Internacional de Escultores Domadores de Pedra, os nossos incentivadores também, Samba Bebidas, que produz o suco samba, suco dietético sem açúcar, com um litro de suco samba, você faz dez litros de suco. E também a Estar e Arte Móveis e Decoração. Para saber mais sobre os nossos apoiadores, os nossos incentivadores, o contato, os endereços, também no descritivo deste episódio você encontra. No episódio de hoje eu tenho como convidado esse craque da bola, muito conhecido em nossa região, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Ele que já foi jogador do esportivo, do Grêmio, do Cruzeiro, da Portuguesa e de outros tantos times que nós vamos falar no episódio de hoje. O meu convidado é o craque Volney Caio. Tudo bem, Caio? Seja bem recebido, seja bem-vindo aqui. Que prazer te ter aqui conosco. Prazer todo meu, Moisés, principalmente pelo convite, falar contigo novamente depois de algum tempo, quando que a gente trabalhamos junto no esportivo. Então, pra mim, é uma honra poder estar aqui conversando contigo com os teus telespectadores. Legal. Que prazer, Caio. Que prazer. Que bom saber que tu continua firme e atuante na área esportiva. Atualmente, tu está exercendo a função de supervisor de futsal na ACBF, em Carlos Barbosa. E nós vamos, quero saber, né? Vamos dividir com o pessoal que nos assiste um pouco mais da tua história. Tu nasceu em Roca Salles, é isso? É, sou natural de Arroia Augusta, Roca Salles. Fiquei ali por um período na colônia, vamos dizer aqui, meu amor. Chegou a trabalhar na colônia, sim? Não, porque quando a gente saiu, eu era muito pequeno ainda, né? Meu pai, ele tinha uma empresa de ônibus ali em Roia Augusta. Ele fazia Roia Augusta, Roca Salles, né? E depois meu pai, quando vendeu a empresa de ônibus, ele começou trabalhando com restaurantes. Certo. Aí fomos pra Roca Salles, né? Depois fomos pra Encantado, que é ali do lado, também. Pertinho, fomos pra Lajado. Depois pra Lajado, voltamos pra Roca Salles, em 1979. Em 1980, a gente veio pra Garibaldi, no ramo de restaurante também. Mas tu era piazinho ainda, certo? Era menino, né? Tinha... Nessa aí, cheguei em Garibaldi com 10 anos, né? Então, toda essa infância com meu pai, com restaurante, era pequeno, né? Tá certo. Não trabalhava, né? Só. Chegou a trabalhar no restaurante lá, ajudar, servir e tal. Bem pouco, mas é, bem pouco. Bem pouco, cara muito pequeno, né? Tá. E a história no futebol começou em Garibaldi, então? Começou a jogar e tal? É, ali já com praticamente 12 anos, né? Sempre gostei, né? Lá com 7 anos de idade, eu me lembro que, encantado, meus irmãos, os dois mais velhos que eu, né? Eles iam jogar bola com os amigos, né? E eu ia junto, né? E eu queria jogar bola, mas eu era muito pequeno. Aham. Aí eu voltava pra casa chorando, né? Porque eles não me deixavam jogar bola, né? Então, ali começou esse gosto pelo futebol, né? Desde os 7 anos de idade, né? Ah, legal. Que aí foi em Garibaldi que comecei. Com uma turminha de amigos, né? A jogar. Tinha um pai de um colega nosso que nos levava pra Caxias, pra Barbosa, pra Bento, jogar torneios, né? Então, ele incentivava muita gente, né? Certo. E ali começou, né? Começou o gosto de jogar, o gosto de ser um atleta, ser um profissional, né? Certo. Então, aí foi o começo, né? A tua primeira escolinha, digamos assim, onde tu começou mesmo, onde tu foi descoberto como jogador, qual foi? Não foi na escolinha, foi jogando... Eu jogava futsal aqui em Bento, né? Certo. Na Pinguim, na época da Pinguim. O Becker era o... Era o... Praticamente eu cuidava do time, né? O Vital era o nosso treinador. Certo. E eu fui jogar futebol de... Aqui era futsal, né? A gente foi campeões de 85 e 86 com a Pinguim. Tu era um gurizão, né? Sim, eu tinha 14 pra 15 anos, né? E lá em Garibaldi, o Becker tinha o time lá do Juventude, na época, né? Então, eu comecei a jogar campo lá. E aí, comecei a jogar o Campeonato Municipal de Garibaldi. E teve uma época que o... Era o Passos, que era um jogador que era do Joinville... Desculpa, do Havaí. Ele estava em Garibaldi, ele era casado com uma... Uma mulher de Garibaldi. E ele me viu jogando lá. E ele me viu e me fez o convite pra mim ir pro Havaí. Com 15 anos. Aí eu, poxa... Oportunidade, nunca tinha saído de casa, né? E aí fui pra Santa Catarina, pra Florianópolis, né? Mas com 15 anos, né, Moisés, nunca... Longe de casa, os pais, a saudade bateu. Longe de casa, a saudade bateu. Quantos irmãos tu tinha? Tinha três. Três. Dois mais velhos e um menor que eu. Porque os outros nunca jogaram futebol. Jogaram. Mas profissionalmente, tá? É, jogaram. Eu não sabia. O Vanderlei jogou, jogou no Fortaleza, jogou no São Bento de Sorocaba, jogou em Venancioare, jogou em... Mais velho que... Mais velho que... Garibaldi. O mais novo jogou no Garibaldi, jogou no Venancio, jogou... Toma, a família toda boleira. É, todos... Só o mais velho, né, que não partiu pra esse ramo, né? Mas os outros também jogaram bastante. E aí lá do Havaí? No Havaí eu fiquei treinando no profissional com 15 anos, com passos esse, né? Que me trouxe, gostou. Mas só que a saudade... Bateu. Bateu, nunca tinha saído de casa com 15 anos, né? Certo. Do interior pra ir pra uma capital não é fácil antigamente. Hoje... Hoje tudo é mais fácil, né? É, internet, telefone, né? Na época não se tinha... Até pra descobrir os talentos, né? É. Lídeo e tudo que tem aí, né? Isso, então na época era mais difícil, né? Aí foi que eu liguei pra casa, liguei pro Becker, que eu queria voltar, né? E aí ele foi lá me buscar em Florianópolis, aí voltei a jogar o campeonato de novo, né? Vamos até o final. Depois, no ano seguinte, ele me levou aqui pro esportivo, né? Fazer um teste. Aí na época era o Raquete, o treinador de juniores, né? Aí fui eu, meu irmão, tio Pessali na época. Sim. Ah, uma galera aí. Kid. Então tinha uma galera boa aí. Aí passei no teste e joguei o campeonato do Gaúcho, pro esportivo, subi juniores na época. Isso foi que ano? 85. 85. Aí joguei o campeonato e Raquete assumiu o profissional, né? Aí ele subiu, eu, meu irmão, o Pessali, subiu um monte aqui. Toda a turma. Toda aquela turma. Aí subiamos, eu tinha 15 anos, joguei dois jogos pelo Gaúcho de profissional. Poxa, pra mim foi um, meu Deus do céu, na montanha ali velha, né? Primeiro jogo contra o Pelotas. Imagina, com 15 anos, pra 16, estrear no profissional, né? Poxa, querido. Pô, aí ganhamos de 4 a 0. Poxa, pra mim foi um sonho, né? Tava aí com os profissionais e não esperava, né? Tão rápido, nem tinha estourado a idade ainda pra ser profissional. Certo. E aí, poxa, foi uma alegria. Depois teve mais um jogo lá em São Borja, o último do campeonato. Aí no ano seguinte eu... Você jogou os dois últimos, então. Dois últimos jogos. Isso. Quando acabou o campeonato de juniores, aí o Raquete assumiu e a gente subiu junto. Aí no ano seguinte, em 86, eu já fui direto pro profissional. No esportivo aí, né? No esportivo. Fui direto pro profissional, eu só descia pra jogar o campeonato de juniores. Mas treinava com o profissional. Aí treinava, jogava no juniores. Nem banco eu pegava no profissional, né? Mas já estando ali com eles, poxa vida, era um sonho, né? Sonho de estar ali com 15, 16 anos, né? E aí foi. Chegou na metade do ano e o Becker conseguiu um teste pra mim lá no Grêmio, né? Aí me levou lá. Treinamento, um coletivo na época, com os reservas dos juniores contra os de teste, né? Que estavam fazendo o teste. Aí eu entrei lá, fiz quatro gols, né? Porra! No coletivo. O treinador era o seu Ivo Wortmann. Bárbaridade! Estou. Já veio falar comigo. Já veio falar comigo. Queria que eu já ficasse. Aí o Becker explicamos a situação, que a gente estava na época vinculado ao clube esportivo e tal. E que a gente ia voltar pra cá e tentar ver se a gente conseguia a liberação. Aí voltamos. Aí o Becker foi lá no clube falar com os diretores. Aí a gente não conseguiu a liberação, né? Aí eu peguei, fiquei um mês nesse... Uma logo pra ir pra jogar no clube. É, imagina um... Queria ter um clube grande e tal, né? Vai, conversa, conversa e não liberavam, né? Aí é o que aconteceu. A gente desceu pra Porto Alegre, eu e o Becker, né? E fui pra lá. Aí o esportivo eu acabei largando, né? Como a gente não tinha conseguido a liberação. Aí fiquei meio ano só treinando. Lá na base do Grêmio e fui convocado pra seleção gaúcha. Que naquela época tinha seleções, né? Seleção do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Certo. Campeonato Brasileiro de Seleções. Aí a gente foi até a final e fui bem, né? Com o titular, com o Ivo, que era o treinador. Aí no ano seguinte, aí trocou a direção do esportivo e a direção do Grêmio. Aí as duas conversaram, né? Aí chegaram num acordo, veio um Kleber pra cá, era já um profissional. Certo. E eu fui pro Grêmio em definitivo, né? Com 87? 86, né? 86. É, 87, isso. 87 e chegaram ao acordo. E aí tu ficou no Grêmio de 87? 87 até... Até 94. Ali foi campeão gaúcho pelo Grêmio em 93. 90, 93. Ah, foram vários títulos aí. Olha o Grêmio com o Gilson. Ajeitou pra chegada do Caio, uma bomba, feito! Gol! O do Grêmio! O do Grêmio! Na entrada da área, o Caio soltou a bomba, a bola bateu no pote e foi pra rede. Pode ser o gol do título gaúcho do Grêmio em 1993. Caio, nome do gol. Aberto o placar no estádio da Boca do Lobo em pelotas. Caio Grêmio 1, pelota 0. Fomos a duas finais de Copa do Brasil, 94, Copa do Brasil. Aham. Foi isso, o Grêmio, foi isso. Cara, eu era P.A., eu nasci em 78 e era P.A., mas eu me lembro, assim, me lembro de tu jogando no Grêmio. Tu é 68, mas é? Eu sou 78. Ah, 78. Mas eu lembro de ti jogando aí no Grêmio e tal. O Caio, o Caio, uma época bacana. Muito, muito bom. Bons títulos aí, tinha um time bacana e tal nessa época aí, né? Foi o sonho, né? O sonho que eu tinha desde os sete anos ali. E na época não tinha outra coisa, né? Mas era pra se fazer, né? Certo. Era só jogar bola, ir pra escola e jogar bola. Então, acabou que eu fui pra esse lado, né? E não chegou a estudar nesse período. Estudei, estudei, estudei até o segundo grau. Acabei o segundo grau, finalizei. Aí tava fazendo cursinho em Porto Alegre, na época, né? Pra fazer vestibular. Mas aí acabou que não deu mais pra conciliar, né? Porque a gente tava já no profissional. Cara, teve uma época em que o cara que jogava futebol, com exceções como a tua e de alguns outros, acabava largando o estudo, né? Muitos, eu acho que tu também conheceu muitos que não estudaram, né, cara? Era meio que normal isso, né? Hoje isso mudou muito, né? É, hoje mudou. Hoje mudou bastante. Na época, o pessoal pensava só em jogar futebol e não pensava na frente, lá no futuro, né? Certo. Depois que largasse o futebol, o futebol é uma carreira rápida, né? Certo. Não dá pra se aposentar no futebol. Sem dúvida. Você vai ter que trabalhar. Vai ter que continuar trabalhando, pagando pra se aposentar. Certo. E muitos, eu acho que pensavam isso, né? Pensavam lá na frente que tinham, né? Continuar trabalhando. Pois é. Pois é. Porque nem todos antigamente ganhavam muito bem, né? Como se ganha hoje, né? Certo. E eu continuei. Continuei. Acabei o segundo grau. Só que chegou ali pra fazer o vestibular, aí acabou que não... Não dava mais pra aconselhar. Não dava, né? Viagens, concentrações. Então, praticamente, daí eu não consegui mais estudar, né? Mas eu tinha a intenção de continuar, mas infelizmente, pelo calendário, eu acabei desistindo daí. E tu jogou até 94, então, no Grêmio. E aí, depois? Fui pra Portuguesa. Fiz uma temporada na Portuguesa, né? Fui lá, fui emprestado, voltei pra cá e me compraram em definitivo. Aham. Noventa e cinco, fui pro Japão, emprestado lá. Fiquei um ano lá no Japão. Que time era lá? No Kashiwa Rei Sol. Aham. O time da Itachi. E fiquei lá. Gostaria de ter ficado lá, né, Moisés? Mas... Se habituou bem ao Japão, cara? Muito. É. Adorei ficar. Língua, essas coisas aí. Língua não, né, Moisés? Tinha tradutor. É. Tinha tradutor, né? Claro, se tu ficasse mais tempo, aí sim. Aí tu... Tu já tinha família nessa época? Esposa, filhos ou não? Eu tinha esposa. Noventa e cinco, tinha minha esposa. E ela foi contigo pro Japão? Foi. Ficou legal, cara. Foi. Ela já foi em noventa e três comigo pra Porto Alegre, né? Aham. Já tava casada nessa época, então. Ainda... A gente só tava junto. Só junto, né? Aham. Fomos casar depois em noventa e sete, né? Sim. Aquela correria. Certo. Conseguimos casar em noventa e sete. Mas ela já foi pra Porto Alegre em noventa e três juntas e dali em diante seguimos até hoje. Foi no Japão e depois voltou pro Brasil de novo? Voltei pra portuguesa, né? Certo. Como te falei, gostaria de ter ficado lá, né? Me ambientei muito bem. Aprendi muita coisa. Foi empréstimo, então, pro Japão. Foi empréstimo a portuguesa, né? Aí, como trocou o treinador lá no Japão, né? E acabou que ele queria trazer alguns jogadores, né? De confiança dele. Certo. Aí foram três jogadores que retornaram pro Brasil, que nós tínhamos cinco brasileiros lá, né? E nós retornamos, mas eu tinha a intenção de ficar lá. Queria ter ficado. Ah, tá louco. Não deu. Era uma cultura, aprendi muito cultura, educação. Aprendi muita coisa, né? Legal, bacana. Foi uma experiência, apesar de um ano só, né? Mas foi uma experiência muito boa, fantástica, em termos de, principalmente, educação. Qualidade de vida também. Qualidade de vida. Qual era a cidade que tu ficava? Era Caxiwa mesmo, Caxiwa. Era 35 quilômetros de Tóquio. Era bem... Pegava trem, né, Moisés? Não tinha carro, usava só pra ir pro treino, né? Eu pegava locomover assim pra ir, era trem. Experiência bacana. Tinha uns intérpretes que ajudavam, né? Então, nos levavam pros lugares, quando tinha folga, é claro, né? Aí fomos conhecer o Japão ali. Não deu pra conhecer muito, né? Mas quando tinha folguinha, a gente saía com as famílias dos brasileiros, né? Conhecer. Então, foi uma experiência muito bacana, né? Tu jogou no Cruzeiro também, foi antes de ir ou na volta? Aí quando eu retornei, retornei pra Portuguesa, né? Certo. Aí joguei mais... Porque o teu vínculo era com a Portuguesa, né? Era com a Portuguesa, né? Então, o passe era da Portuguesa nessa época. Aí fiquei mais em 96, como foram os vice-campeões brasileiros. Disputa com o Grêmio? Não? Isso, né? Isso, com o Grêmio em 96. Até no maio de 97, aí o Cruzeiro mostrou interesse, aí fui pra lá. Maio de 97. Fiquei 97, 98 e um pouquinho de 99 no Cruzeiro. Aí fomos campeões da Libertadores, campeões mineiros, né? Então, foi uma passagem muito boa lá pelo Cruzeiro, aí segui. Botafogo do Rio. Fez um roteirão aí por todos os times, por vários times do Brasil. Vários times, Botafogo. Depois fui pra Figueirense Florianópolis. Guarani de Campinas. Depois eu fui pra Inti de Limeira, interior de São Paulo. Tanto o André. Tu tem camisa desses times, de alguns desses times aí? Eu até trouxe aqui. Então, abre aí pra nós. Não, vamos botar aqui o que tu trouxe pra gente. Não de todos, né? Não, não. Aí ia ter camisa aqui que não ia aguentar na mesa, cara. Aí tem uns 10, 12 camisas aí, né? Ou mais, ou mais. Primeiro que eu mostrado aquela que eu comecei a minha carreira. Que é esportiva. E que terminei ela, né? Vou botar aqui, vou botar aqui. Então essa é a minha... É que eu comecei e é que terminei a minha carreira, né? Esportivo. Tu terminou na área... Sim, na parte do administrativo do esportivo, né? É, quando encerrei minha carreira ali em 2007. Aham. Em 2008 eu tive o convite da diretoria na época. Tu encerrou a carreira no esportivo jogando. Jogando. E aí tu foi pra diretoria. Foi ser? Qual foi o cargo que tu exerceu lá? Fui pra gerente. Gerente de futebol. Isso. Certo. Aí trabalhei em 2008, 2009, 2010 e saí em 2010. Certo. Na metade do ano, 2010 eu saí pra... Começou e encerrou no esportivo, então. Esse é o meu primeiro clube, onde que eu comecei e terminei a minha carreira e que me deu... Uma que me abriu as portas, né? Certo. Pra eu poder ser um... O sonho, né? De ser um atleta profissional. E depois me abriu as portas, quando eu encerrei a minha carreira, me abriu a porta pra ser gerente de futebol, né? Pra continuar ali. Isso, então... E a pessoa, assim, que te marca no esportivo, o treinador, assim, pô, esse cara, eu... Não, carinho a gente tem por todos, né? Mas uma pessoa que fala esportivo lembra de um treinador ou de uma figura, sei lá, um maqueiro, ou alguém lá de dentro que tu guarda, assim, uma ou duas pessoas? Ah, tem várias, né? Mas, puxa, deixar de falar de alguém vai ser... Vai cometer injustiça, né? Injustiça, né? Porque, puxa, tanta gente que me ajudou e que eu fiz muitas amizades, né? Certo. No clube, né? O Raquete, que foi meu primeiro treinador ali, que acabou me passando no teste, depois me levando pro profissional, né? Poxa, ali foi o começo, né? E agora, ali no profissional, tô conhecendo vários diretores do POM, que foi meu... Quando eu voltei em 2004, né? O Décio, o doutor Décio. O Décio do POM, o Camilo... Nessa época eu era da diretoria de marketing do clube. Tu era de marketing. Depois eu assumi a presidência em 2009, campeonato 2008, 2009. Isso aí. E nós estávamos... Continuou lá o seu período aí. Você era o meu presidente, né? E o Elton Rinaldi, o seu Antônio Maciã, que foi diretor. Poxa vida, quem mais? Depois peguei Moisés aqui, né? Tu saiu dali em 2010? Peguei o Pete falecido. Tinha aquele triunvirato, tinha o Pete, o Cobalquini e o... O Wilson. O Wilson. É, que eram os últimos, que foi três presidentes de um ano. Isso, isso aí. Eu estava ali também, com os três. Reni, né? O meu eterno roupeiro, né? Tá louco. Tá no meu coração. É, Reni, é uma figura, é verdade. Uma figura. Toda hora ele me liga, eu ligo pra ele. Que legal, cara. Que bom manter esse vínculo, né? Foi uma pessoa que, poxa, no esportivo, né? Ele, com certeza, ele adora o esportivo. Apesar de não estar mais hoje, né? Mas ele adora o esportivo e foi um cara que, poxa vida, ele eternizou lá meu número... Meu número oito lá na caixinha, né? Meus jogadores, ele não dava pra ninguém a caixinha número oito. No Grêmio também tu jogou com a oito? Joguei. Foi oito, né? Eu lembro. E aqui no esportivo também joguei com a oito porque eu gostava, né? Gostava do número oito, né? Certo. Eu tinha uma simpatia pelo número, né? Mas então... E tantos outros, né? Que agora... Não vou me lembrar aqui, né? Que fizeram parte. Girardi, que foi... Ah, teve uma turma ali. É, que trabalhou comigo. Chegou a jogar com o Renato ou... Renato no Grêmio, né? No Grêmio tu jogou com ele. No bom período ali. 92. Isso. Com ele, 92. No esportivo eu já nem tinha começado ainda, né? Na base. Ele jogou aqui na base, né? Aham. Então... Mas joguei com ele em 92 lá no Grêmio. Legal. Sabe essa história do Renato, né? Quando fala de Grêmio e tal... O pessoal fala muito do Renato, né? Porque o Renato, eu sei que eles vêm pra cá, fazem aquelas entrevistas, que ele trabalhava na padaria, não sei o quê. Mas muitas vezes as pessoas esquecem, né? De Caio, de Raquete, de outras tantas figuras aí que fizeram sucesso e que foram jogar fora e que voltaram e que continuaram trazendo o esportivo no coração, né? E às vezes as pessoas esquecem dos valores que nós temos aqui e tu é um desses valores e por isso que eu digo, cara, que bacana que tu tá aqui contando essa história, né? E outros times aí que tu jogou, tu trouxe mais camisa aí pra nós ver? Eu trouxe aí a do Cruzeiro. Cruzeiro. Essa foi a última também do... Essas todas que eu joguei, né? Aham. Todas que eu... Que eu usei elas, né? Legal, legal, legal. O Juventude também, né? Que ano que tu jogou o Juventude? Joguei 89 e 2 mil. Ah, legal. Foram duas passagens pelo... Vamos deixar o brasão de todos aí, ó. Esse aqui é da portuguesa, né? Esse foi de 96? Na disputa? 94 a 96... Essa aqui foi de 96. 96. Isso, essa aqui é de 96. Legal, cara. Bacana, bacana. E eu tenho a torcida do Grêmio também, que eu joguei oito anos, né? Também tem. Isso aí. Estão todos aí. É, que... Fora algumas, né? Sim, que tem as outras. Também tem um sabor especial, né? As equipes que... Onde eu vou hoje, tenho todas as portas abertas, né? Que bom, cara. Então isso... Mantenha vínculo, assim, com várias pessoas desses clubes, assim, por onde tu passou. Às vezes mantém um contato, dá uma ligadinha. Tenho vários, tenho grupos do Grêmio. Tenho grupos da portuguesa, grupos de juventude, do Grugrizeiro. Que legal, cara. Só de esportivo que a gente não tem. Ah, mas tem que fazer isso. Mas, é... Mas... Eu falo com muita gente do esportivo também, até hoje, né? Ex-jogadores, né? Tá aqui do lado. Tô aqui do lado, né? Então a gente tá... Foi bastante evento. Tá mais próximos, né? Certo. Mas desses outros aqui, tudo a gente tem grupos, né? Que hoje facilita, né? Quando tu encerrou a carreira de jogador, tu foi treinar também? Tu treinou algum clube? Eu treinei o esportivo ali, mas na época que o treinador... Eu tava jogando aí, né? Aí o treinador... Acho que foi o treinador, é... Agora quem é que era? Não tô lembrado quem que saiu. Paulo Porto ou não? Não, acho que era o Beto Almeida. Se não tô enganado. Ele saiu. Aí veio um treinador e acabou que o treinador não ficou até o final. E faltava pouco pra... Nós távamos jogando a Copa RS e a Série C daquele ano do Brasileiro que a gente foi... Não foi aquele que nós fomos campeão da Copa RS? Não, essa foi em 2004. 2004, né? Foi antes? Foi depois. Depois. Foi em 2007. Então eu tava jogando em 2004. Tava jogando em 2004, 2005, 2006, 2007. E aí no finalzinho do ano saiu o treinador e aí pra acabar o ano eles pediram pra mim... Assumir. Assumir pra jogar a Copa RS e a final ali da... Tava jogando e tu foi treinador. Tava jogando. Foi uma questão de... Sim, teve que... De um, dois dias, né? Pô, jogando pra virar treinador. Eu nunca imaginei ser treinador. Nem tinha me preparado pra isso, né? Aham. Eu queria trabalhar na área administrativa. Sim. Então, mas pra ajudar mesmo, né? Pra ajudar o clube naquele momento, pra não contratar outra pessoa, acabei assumindo e fui até o final do ano, mas depois aí não quis mais, né? Não quis porque... Tu só treinou o esportivo naquele tempo e depois não treinou mais? Uma que eu tinha que me preparar, tinha que fazer cursos, aquelas coisas todas pra... Mas eu não vi que eu acho que não... Não sei se não tinha perfil, não. Certo. Achei que fosse na área aí da gerência e tal que eu ia conseguir mais êxito e acabei indo nessa parte administrativa. Você encerrou ali em 2007, então, a tua carreira de jogador. Isso. E assumiu esse período treinador e depois tu foi pro administrativo, foi pra gerência de futebol ali. Isso, eu tive a convite da direção, né? De assumir. A época o Edson saiu, foi pra Ubra. E aí ficou em aberto, aí me convidaram, né? E pra mim foi uma honra, uma alegria, né? Ter continuado dentro do esporte, dentro do futebol, né? Então, aí foram mais três anos e meio ali de gerente. Então, foi sensacional. Aprendi muita coisa. Tu saiu do esportivo em 2010 e tu foi pra onde, cara? Fui pra Portuguesa. Ah, tu foi pra Portuguesa pra gerência de futebol também. Gerência de futebol. E ficou até? Até 2014. Certo. Em 2014, fiquei lá. Conseguimos campeões da Série B. Paulista. Fomos, não campeões, mas jogava o Campeonato Paulista, a primeira divisão. E jogava a Copa do Brasil. A gente, a Portuguesa, tava num nível muito alto. Hoje não, né? Hoje ela decaiu muito, né? Então, fiz parte até 2014 lá, né? Depois, acabei saindo, retornei pro Sul. Aí tive um convite aqui do Christian, né? Que ele era treinador. Hoje ele tá no São Luís. Tá, São Luís de Juiz. São Luís, é. Isso aí. Assumiu agora pra Copa. Isso aí. E ele me convidou pra trabalhar com ele ali no... No Brasil. No Brasil de Farroupilha. Porque a gente tinha trabalhado junto aqui no Esportivo, né? Tinha o Alozir também nessa época aí lá. Alozir. É, acho que tava lá na diretoria. Isso, o Alozir trabalhava lá também. E aí me convidou pra ser o auxiliar dele. Certo. E o Alozir tava lá, né? Como... Eu não sei qual era a função dele. É, gerente. Tipo gerente. Ele cuidava da parte administrativa também. Certo. Aí fui pra lá. Acabei ficando um ano e meio lá. No Brasil. Legal. É. Aí tava lá e surgiu essa... Esse convite de ir pra Garibaldi. Voltar pra Garibaldi pra... Ser secretário de esportes, né? O prefeito na época citou ali e me convidou. E aí eu vi que... Não tinha muitas perspectivas ali, né? No Brasil. Sabe como é que é? Interior. Não é fácil, né? Menor, sim. É. Sem muito orçamento também. Isso, a gente não... Chegamos ali em 2015, quase subimos, né? Perdemos pro Glória de Vacaria pra subir. A Glória subiu. A gente não subiu, né? Quase subimos, né? Iamos dar um salto muito bom ali pro Brasil. E jogar uma primeira, né? Acabou que não dando certo. Aí acabei que ia esse convite. Queria voltar. Tava em Garibaldi, né? Mas trabalhar ali, né? Voltar pra Garibaldi. Aí aceitei o convite, né? Pra ser... Trabalhar. E acabei trabalhando cinco anos, né? E a diferença, cara? Pra ir pro público, pra quem tava no privado. Muito complicado, mas é. Tu conhece bem. Totalmente diferente, né, cara? Tu conhece bem essa parte. Pois é, cara. Mas foi fácil, né? Mas... Claro, dentro de uma área que eu conheço, assim. Que é o esporte, né? Então, mas... Mas eu fui me conhecendo da parte administrativa. Os trâmites, como é que é uma prefeitura. Como funciona. Que não é... Chega lá e eu quero comprar uma caneta. É, não? Vai lá e compra... Não. Não é bem assim. Pois é. Tem que... Três orçamentos, né? Aquela historialistação. Licitações. Coisa maior. Coisa maior, né? Então, foi tudo... Poxa, foi uma experiência também bacana. Porque eu vivi minha vida praticamente só... No futebol. No futebol, jogando, né? E... Agora indo pra uma área do esporte, mas uma área um pouco diferente. Que é trabalhar numa prefeitura, né? Então, tudo é aprendizado, né? Aprendizado pra vida da gente. Aprendi muito. Conheci muitas pessoas também fora do esporte, do futebol, né? Então, isso pra mim é... É o que importa, né? Tu ficou até 2020 na prefeitura. Isso. Final do último mandado do Setolim. Isso. E aí tu foi pra ACBF. Dali tu já foi direto pra ACBF. É, eu fiquei uns meses ali em casa, né? Descansando. E como eu conheci o pessoal lá da Tramontina, né? O Paludo, né? Certo. Porque eu jogo bola até lá hoje, lá com o campeão da casa dele, lá, né? Para mais de 20 anos que eu faço parte da turma. Como o Lavô tinha saído pra assumir a supervisão da CBF, do futsal, né? Então, acabou que eles ficaram sem lá de supervisor. Aí como eu conheço eles, viu que eu conheci o meu trabalho aqui no esportivo, da portuguesa. E acabaram me fazendo convite, né? Convite que foi aceito, né? Imediatamente. Estava sem fazer nada no momento e aceitei o convite pra trabalhar. Sabendo que uma área é diferente, que é o futsal, mas que é dentro do esporte. Certo. Onde que eu vivi toda a minha vida no esporte. Claro que eu tinha que conhecer as pessoas, né? As pessoas que fazem o meio do futsal, né? Ele fez a função de supervisor, né? Supervisor. Supervisor de futsal. Isso aí. É a supervisão. É muito diferente fazer futebol, futebol de campo, enfim, e futsal. Não é diferente. Em termos de organização. É a mesma coisa, assim. E a CBF é muito bem organizada, né, cara? Tem já. Uma empresa ali que funciona muito bem, né? Muito bem. Tem uma estrutura, né? Uma das melhores do Brasil e do mundo, né? Ginásio. Tem formação também, né? Formação. Tem uma base. Tem escolinha, base. Desde sete anos ali. E a comunidade vive a CBF, né, cara? Então... Abraça o time, né? Muitos anos de histórias, conquista, né? Então, a cidade abraça, né? Então, eu... Praticamente, o dia a dia é o mesmo, né? Com os atletas ali, com a comissão técnica, fazendo essa parte, né? Não deixar faltar nada. Aí, coisas administrativas do dia a dia também. Fazer a parte de... Com direções, Liga Nacional, Liga Gaúcha. Participar de reuniões, né? Viagens, inscrições. Essa parte que... Pra deixar tudo redondinho, tudo certinho. Pra eles entrarem em quadra e pensar em só jogar futsal, né? Cara, deixa eu te pedir. Vamos lá. Um empresário, um médico. A partir do momento que o cara tem uma certa idade e ele envelhece, né? Ele... Ah, vou me aposentar. Mas ele pode continuar desenvolvendo a atividade dele de médico, de empresário, de dentista. Enfim, qualquer função que o cara tiver, qualquer profissão. No futebol, e quem depende, por exemplo, de condicionamento físico, conforme a pessoa vai envelhecendo e vai se dando conta que tá chegando a hora de parar. Como é que foi? Tu parou com que idade? 40. 40. 40 anos. E nessa hora, cara, como é que era dentro de ti se... Pô, eu tenho que parar. Eu gosto de fazer isso, mas eu vou ter que parar. Qual o sentimento, assim? O que que se passava na tua cabeça ali naquela época? Era tristeza? Era angústia? Era ansiedade? Era... O que que vai ser do meu futuro? Como é que era encararar isso? Porque pro atleta tem essa questão, vai chegando o tempo e, opa, tem que parar, né? Olha, mas eu vou te dizer assim, que eu não sofri. Não sofri porque eu já comecei a me planejar, já antes, acabar o futebol, o que que eu vou fazer, né? Eu tinha interesse de continuar e principalmente ir nessa função de gerência, gerente de futebol. E não foi o sonho de ser treinador, nada. Eu queria partir pra essa área. Parque administrativo. Isso. E aí fui pensando nisso. Aí, 30 e pô, tá com 37, 38, tudo aqui no esportivo, né? 39, 40. Aí fui ali pra treinador, que eu tava querendo jogar ainda, né? Claro que eu sabia que eu já não aguentava... Tu sabia que aquela ali talvez era a última temporada. Isso, era o último ano porque tem que estar ciente, né? De que eu jogava ali um tempo, jogava mais um meio tempo e já não conseguia mais acompanhar a turma, né? Então, eu já vinha pensando nisso, né? Então, eu já fui pra treinador e, no ano seguinte, já houve o convite pra trabalhar como gerente e não deu nem tempo, né, o exército de pensar, de pensar, puxa vida, o que que eu vou fazer da minha vida? Então, graças a Deus, não sofri nada. Olha, continuou minha vida normal e fazendo o que eu gosto, né? Que eu quero trabalhar na área do futebol, né? Mas eu sei que tem gente que quando para, né? Mas se não se prepara, né, cara? Eu acho que tudo na vida, eu acho que não, tenho certeza, tudo na vida, quando a gente não se prepara pro passo seguinte ou pra não ter um passo seguinte, se o cara não tá preparado, a tendência é o cara, daqui a pouco, uma depressão, uma crise de ansiedade, até questão financeira, muitas vezes, né? É. Não se preparou e não... Tem vários exemplos aí, jogadores que pararam com depressão, né? Acabaram se perdendo porque não se prepararam, né? Poxa, que bom, uma carreira curta, né? E quem não aproveitar, tu vai ter que continuar fazendo alguma coisa. E tem alguns que não se prepararam e acabam entrando em parafuso. É quase como perder um campeonato, né? Quando tu chega na final, vamos lá, Grêmio e Portuguesa, né? Chega na final, cara, tu sabe que tu pode ganhar, mas aí tu perde. É tu teu ânimo no dia seguinte pra dizer, nós temos que recomeçar, porque tem mais um ano, tem mais competições, é mais ou menos por aí o negócio, né? Tu tá preparado pro... Tem que tá preparado, e se a pessoa não se prepara, né? E acontece muito isso, né? Ver o... Tava com depressão, agora era o Nilmar, né? Isso que ele tava jogando. Pois é, pois é, e não é um cara que tem uma idade tão abastada, né? Não, é um cara jovem, né? Entrou em depressão, não conseguiu mais jogar, né? Poxa vida. Imagina quem para e... Poxa, agora bate, o que eu vou fazer? Certo. Aí, se o cara não estiver preparado e qual caminho tomar, ele acaba se perdendo. E graças a Deus eu não tive esse problema, né? Cuidando sequência, as portas foram se abrindo pra mim, né? E eu fui continuando hoje, até hoje aí com... Que legal, cara. Na ativa aí. Teve algum momento, assim, no meio da tua carreira, que tu, com alguma lesão, alguma coisa, tu pensou, bah, vou ter que parar. Ou não vou mais conseguir jogar. Bateu o desespero, assim. Teve algum momento de lesão forte, ou tu nunca passou por um momento complicado, que tu pensou em parar no meio da carreira? Isso nunca aconteceu. Não, mas pra mim, graças a Deus, nunca, né? Nunca. Legal. Eu tive, assim, uma lesão de três meses na portuguesa, na semifinal do Paulista, que eu recebi um carrinho por trás e o meu joelho deu um ligamento colateral. Mas não precisou operar nada, era só um tratamento. Mas demorei três meses, foi a lesão mais grave que eu tive, né? Outras lesões normais, né? De tornozeiro, de lesão muscular. Mas graças a Deus, não tive nenhuma lesão séria e sempre atuando, né? Sempre em atividade e nunca me bateu esse lado, né? Esse desespero, né? O que eu vou fazer agora, né? Então, só tenho que agradecer a Deus por tudo aquilo que ele me protegeu, né? A gente sabe que... Bacana demais ver tua história, assim, eu fiz, cara. Porque tem gente que se machuca, né? Pois é. Acaba ou interrompendo ou dificultando a trajetória, né? Depois que se machuca não é sempre o mesmo, né? Certo. Mas graças a Deus eu sempre tive essa proteção, vamos dizer, divina aí e tá sempre protegida, não tem nenhuma lesão, né? A questão de preparação física de um atleta, né? Da tua época, lá quando tu começou, pra hoje, mudou muito, cara? A forma de se preparar, a forma de manter condicionamento físico, mudou bastante. Mudou, mudou. Mudou pra melhor, claro, né? Claro, é, tecnologia, né? Mas veio pra ajudar nesse sentido, né? Tem coisas que tu olha assim, tu pensa, poxa, se tivesse isso aqui na minha época, eu ia explodir em campo, né? Porque tu acha que ia ter mais rendimento, ia poder jogar mais, sei lá, me machucar menos. Os controles, né? Que tem hoje, né? Mas é certo, os controles, tem vários controles que as equipes fazem hoje, né? Certo. Tira lá o sangue do dedo, bota na maquininha, vê o lactacto, vamos dizer, tá alto, tira. Na época não tinha, na época era só o... Lactacto é questão de câimbra, isso aí, ou nada a ver? É, ele te mostra ali o percentual que se tá baixo ou alto, né? Se ele tá alto, é que o teu músculo tá cansado, né? Certo. E na época não tinha isso, na época era o agente que dava pro treinador, pro preparador físico, ó, tô cansado, tô... Dói, tal. Dói, né? Mas não tinha, assim, controles que tem hoje, né? Então isso, com certeza, ia me ajudar muito. Apesar que eu fui até os 40 anos, né? Pô, tá louco. Mas com certeza ia me ajudar muito mais, né? Em termos de recuperação, né? Em todos os sentidos, questão médica, né? Então isso mudou pra, claro, pra melhor, né? Gramados, né? Pô, meu Deus. Hoje, esse que tu falou comigo, né, Moisés, lá do Grêmio, 93, né? Tu viu como é que tava o gramado? Pô, eu tava olhando o gramado, a própria transmissão, parecia que tu tava jogando numa... Num túnel escuro, né? E o gramado era um barrão, cara. Devia sair daquela grama larga, não era nem essa grama aqui hoje em dia, né? E choveu, né? Choveu o dia inteiro. Tu fez o gol do campeonato, 93, cara. O gol do título ali, né? É, o gol do título. Então tu vê como se jogava naquela época, né? Contra o Pelotas? Pelotas, isso. Então vem a dificuldade que era em termos de estrutura, né? Hoje, todo mundo tem praticamente CTs, gramados excelentes, bola diferente, roupas materiais diferentes, né? Da nossa época, né? Então tudo veio pra melhor, né? Vão melhorando. Pra estrutura pro atleta, né? Claro que a qualidade, ela deixa a desejar um pouquinho, né? Porque o preparo físico, ele é muito exigido, né? Muita força, muita velocidade, né? Na época, a preparação, claro, ela é importante, mas a parte técnica era mais importante, né? Hoje mudou, né? Hoje mudou, o futebol ficou muito mais pegado, mas... O jogo, pra mim, não ficou bonito, né? Certo. Com mais muita marcação, times fechados, né? Uma outra época, né? Outra época, né? Mas são coisas que as clubes evoluem, né? Sem dúvida. Mas eu peguei muita coisa boa também, claro que... Aí tu falou da tua idade, né? Tu jogou até os 40, mas tu sempre foi um cara que se cuidou extra-campo, né? Fora de campo e tal, questão de família, mulher, cuidar, né? Então acho que isso também ajuda, né? Hoje, quantos exemplos ainda a gente vê, né? De jogadores aí que poderiam estar jogando em grande... Com uma qualidade fantástica e tal e acabam se perdendo no meio do caminho. Nós temos exemplos agora, né? Recentes aí de grandes jogadores que acabaram se perdendo no caminho, né? É. Eu, assim, sempre me cuidei, quem sabe da minha trajetória, né? Sempre me cuidei, sempre fui um homem de família, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, né? Tu tem quantos filhos, cara? Tenho dois filhos, o Daniel com 25 e o Gabriel com 21. Nenhum dos dois da bola? Não, não. Não quiseram saber. Uma que eu não forcei, né? Mas eu não forcei, deixei eles escolherem, né? O mais velho não quis. Até o mais novo, ele jogou dois, três anos de futsal da CBF. Depois ele queria ir pra campo, trouxe ele aqui no esportivo, na escolinha. Ficou um ano aí, não quis mais. Falei, tudo bem, você que escolhe. Depois foi pro futebol americano lá em Carlos Barbosa, Ximangos. Ah, legal. Ximangos. Jogou lá uns três, quatro anos, também não quis mais. Mas não forcei, nunca forcei os dois. Não, sempre deixei eles soltos, livres, pra escolher o caminho deles, né? Então, hoje o mais velho é, e formou esse ano, engenheiro civil, né? Tá legal, cara. E o mais novo aí tá na luta também, tá estudando, trabalhando. Bacana. Então, aí na batalha, então. Bacana. Orgulho deles. A gente cortei, tu tava falando, então tu sempre cuidou muito dessa questão família. Que isso acaba refletindo no campo, né? Certeza. Na profissão, e não só no futebol, em todas as áreas, né? A gente não cuidar da questão pessoal, da questão familiar, das amizades, da cabeça. Se tu não conseguir, cara, vai dar reflexo na tua carreira, com certeza. Não, vai fazer bem feito as coisas, né? Não só no esporte, em qualquer outra atividade, né? Se você não tiver descansado, com a cabeça boa. Então, eu sempre fui um cara que me cuidei, né? Me alimentei bem. Claro, a gente bebia, mas não bebia, sabe? Assim, comemorar um título. Comemorar um título, quando vinha de férias aqui com os amigos, fazer churrasco. Era diferente, né? Mas, no ano, assim, é muito pouco, né? Então, sempre fui uma pessoa que me cuidei, né? Nesse aspecto. E, graças a Deus, também não tive... Tu ainda tem raízes ali em Rocassales, em Rua Augusta? Tenho, tenho. Tenho meus parentes, tios, primos, né? Vai lá de vez em quando visitar. Que legal, cara. Quando dá, a gente... Porque é pertinho, né? Pertinho de Galivaldi. É, bem perto ali. Dá uns 40 quilômetros. Então, tá sempre... Legal, cara. Sempre. Além dessa... Falou ali, né? Quando tu quis ficar no Japão e não deu. Foi, digamos assim, uma certa tristeza, né? Tu deu uma outra grande mágoa do futebol. Um período ruim. Um momento que te marcou. Que tu... Pô, esse foi um período mais complicado. Não tem nada, assim, que tu... Teve no Botafogo, assim, por exemplo... Botafogo... Do Rio. Do Rio. É, que chegou um... Final do ano ali, né? Porque eu cheguei em março. Então, meu contrato ia até março do ano seguinte. Um ano de contrato. Um ano de contrato. Aí, aquele ano de 99, eu fiquei até o final do ano. E entrei de férias e retornei. Quando eu retornei, aí... O treinador era o Joel Santana, né? E aí... Não queria mais ficar comigo. Aí, começaram a fazer sacanagem, sabe? Não me levar pro banco. Ou me levavam pra viagem. Me deixavam fora do banco. Não precisavam fazer isso, né? Certo. Um jogador... Que era rodado. Franco e sincero. Não queremos mais renovar contigo. E daqui pra... Estava dois, três meses. Tu vai treinar, mas a gente não vai te levar pros jogos. As viagens... Aceitava, normal. Mas, pô, me levava e não me deixava no banco. Deixava fora. Não sei se eles estavam fazendo isso pra me irritar. Pra eu poder... Pra eu pedir pra ir embora, né? Mas, não. Não vou pedir pra ir embora, né? Eu tenho contrato. Eu vou... Até o último dia eu vou treinar. E foi o que aconteceu, né? Treinei até o último dia lá e... Mas fiquei triste por essa atitude deles, né? A diretoria, a treinadora ali pra... Não precisava ter feito isso, né? Até pela minha... Tá certo. Nunca ter feito nada pra eles e contra o clube em si, né? Então, não teria por que fazer comigo, né? Achei muito desonesto essa parte deles de questão de não precisavam fazer, né? Não quisessem me usar. Não me usa. Eu vou trabalhar. Vou encerrar meu contrato e vou embora, né? Então, uma coisa assim que me deixou muito chateado, né? Um grande jogador com quem tu conviveu, assim, que tu lembra até hoje... Tem muitos, mas um que tu diga assim... Poxa, esse cara... Aprendi com ele, eu me lembro dele, ou... Alguém com quem tu tinha uma proximidade maior. Eu, quando era criança, eu tinha o Zico como ídolo, né? Não chegou a jogar com o Zico, né? Só contra. Jogou contra? Joguei contra, é. Mas pouca... Uma vez, eu acho que foi. Era o meu ídolo, né? Só que eu não tive, assim, o... Conviver com ele. De jogar com ele, então... Era o meu... E tu jogou o Carioca ali, tu deve ter pego. Era o meu ídolo, né? Mas, assim, eu joguei com vários jogadores, assim, careca, né? Jogou careca? Jogou careca lá no Japão. No Japão. Isso. Que é um jogador que foi... Poxa, vida. Referência. Seleção brasileira, né? Nápoles. Legal. O Miller, que pra mim foi um... Também, seleção brasileira. Um jogador muito... São Paulo, né? São Paulo, multicampeão. Poxa, vida. Jogador muito inteligente. Legal, cara. Denner, falecido Denner. Ah, jogou com o Denner. No Grêmio. No Grêmio. Na portuguesa, não. Não. Ele veio da portuguesa pro Grêmio, né? Ele veio da portuguesa, eu tava no Grêmio. Viu que um pouquinho de futebol, eu... É, tu conhece a história, né? Denner veio da portuguesa. Ele veio da portuguesa. Jogou com ele no Grêmio. No Grêmio em 93. Ele acabou falecendo em 94. Ele saiu do Grêmio. Ele tava de férias, eu acho, não? Não, ele tava no Vasco. Tava no Vasco. Tinha saído do Grêmio e tinha ido pro Vasco. Tava... Acho que ele tinha uma folga. Um acidente lá. Ele foi pra São Paulo e retornou. Ele tava no banco do Carbona, né? Um jogador fantástico, né? Ah, tá louco. B, né? Ia ser um... Já era na época, né? Já tava na seleção, mas ia ser um... Noventa e... Noventa e três era... O goleiro era quem? Mazaropi? Não. Não. Mazaropi foi em noventa, quando eu subi profissional da Mazaropi. Exato. Noventa e três era o Darley. Darley, já era o Darley. Já era o Darley. Darley subiu ali com o Valdirio Espinoza, né? Aham. Ele assumiu e, pô... Dali em diante, ele foi até... Legal. Pistorou, né? Darley foi... Conviveu com algumas feras aí. Além do Caio, outras feras aí. Nossa. Meu Deus. Mazaropi, Pauligídio. Legal, cara. Meu Deus. Tanta gente boa ali. Ah, bacana. E treinador, cara? Treinador vários, né? Tô dizendo assim, esse foi o paizão. O cara que... Claro que muitos acabam sendo os paizões, né? É. Filipão. No Grêmio, né? No Grêmio, né? No Grêmio. Levercupi no Cruzeiro. Valdirio Espinoza. Legal. Trabalhei com ele em três times. Grêmio, Portuguesa e Botafogo. Trabalhei três vezes com ele. A gente, infelizmente, faleceu, né? Mas foi um cara que, poxa vida, era sensacional. Legal, cara. Candinho, na Portuguesa. Candinho foi em 96, 95, 96 técnicos da Portuguesa. Foi por aí, né? Isso. Depois de 90 e... Eu já tava no Cruzeiro, que a gente tirou eles na semifinal do Brasileiro, foi em 98. 98. Candinho tava lá ainda, mas eu tava no Cruzeiro. Legal. Tiramos eles na semifinal. Bacana. Também foi muito treinador, assim, que... Muito bom. Quem mais aí? Puxa vida. Peguei muitos... Foram vários. Legal. Vários treinadores aí que... Bacana, bacana. Que me ajudaram bastante na minha... E... Nos dias atuais, gurizada que joga futebol, te procura e conversa e tal. O tipo de conselho que tu dá pra essa gurizada que tá começando, ou que já tá numa fase de começar a jogar e tal. Quando eles vêm te procurar, se te procuram, o que é que tu aconselha, assim, pra essa gurizada jovem que tá querendo jogar bola, que tá com todo o gás pra jogar? O que é que tu diz pra essa gurizada aí, cara? É, hoje, Moisés, vou te falar assim, tá bem difícil, né? A nossa juventude, né? Muito. Muito difícil, né? Muito. Porque na minha época, como eu te falei antes, ali no começo, eu só pensava em jogar futebol. Não tinha outra diversão. Jogar futebol, jogar futebol, e era isso. Essa era a diversão, na verdade. Essa era a diversão, né, Moisés? E hoje em dia, o que temos aí, né? Que a gente vê a juventude, né? Na noite, na rua, bebendo, fumando, arruaça. E celular, né? Que foi um... Pra algumas coisas é muito bom, pra outras também não é, né? Então, hoje, a gurizada tá se perdendo nesse caminho, né? Não tá indo pro esporte, não tá indo, né? Nem pro esporte, nem pro estudo, nem pra nada. Estudo menos ainda, né? É, pois é. Menos ainda, né? Então, tô indo pro caminho das drogas, né? Da bebida. Então, realmente, a gente fica muito triste, né? Principalmente eu, que fui um jovem, que essas coisas não tinham na minha época, né? Tinha, mas era muito pouco, né? Então, eu tive o privilégio e a felicidade de só poder pensar em jogar futebol. Não tinha outra coisa. E hoje em dia, não. Hoje em dia, os meninos se perdem. Se perdem porque tem outras coisas pra... Que acabam chamando mais atenção pra ele, né? Por isso que nós temos hoje uma seleção só. E é difícil. Porque na minha época, se formávamos três seleções, se escalávamos três seleções aí. E três seleções boas, né? E hoje, pra formar uma, é difícil. Então, a gente se perdeu muito talento, né? Muitos jovens que poderiam ir pro esporte, não só pro futebol, pra... Pra vários esportes. Várias modalidades aí, várias áreas. Acabam se perdendo, vão pra esse lado negativo, né? Que é da droga, da bebida. E acabam se perdendo, né? E a gente não tem muita renovação, né? Então, eu aconselho sempre a ter foco, estudar, né? Principalmente, né? Até onde que dá, né? Porque eu me formei no segundo grau, depois não consegui mais, mas continuar os estudos, né? Ter o correto, leal naquilo que você faz. Respeitando sempre os teus colegas, os professores, os técnicos, né? E, então, é o que eu aprendi, né? O que eu aprendi, procuro passar pra quem, né? Que vejo, que me pede ajuda, né? Mas tá difícil, não tá fácil conseguir novos valores, né? A gente vê muita coisa ruim aí acontecendo, né? Não só aqui nos nossos municípios, no Brasil, no Estado, né? Que acabam buscando outros caminhos que não são muito bons. Beleza, Caio. Fiquei muito feliz em te receber aqui. Muito bacana poder ver tua história, poder ter conhecido o Caio no esportivo, como colega ali, trabalhando juntos. Ter visto o Caio jogando na TV e hoje ter aqui falando um pouco dessa tua história, da vida, da infância, da adolescência. Eu quero te desejar muito sucesso ainda na vida, na CBF ou por onde quer que tu esteja, como prefeito de Garibaldi, talvez. Não, aí não. Ou como qualquer outra coisa onde tu estiver. Te desejar muito sucesso. Te agradecer por ter estado aqui. E passo a palavra pra te despedir aí do pessoal, né? Deixar uma mensagem aí. Agradecer, né, Moisés, a ti, né, pelo convite, né? A gente, acho que você falava por WhatsApp, por Face, aí, que a gente, um acompanha o outro, né? Cada um vai pra um lado, né? Tive o privilégio de ter trabalhado contigo, foi meu presidente no esportivo, né? De ter feito mais um amigo, né? De tantos outros que eu fiz no futebol. E você foi mais um aí que eu aprendi a gostar, conhecer. E hoje voltar aqui pelo teu convite, poxa, muito feliz, né? Muito feliz. Bater um papo, né? Principalmente dos anos que a gente passou no esporte, no futebol, né? E um ano passando contigo, né? Então, poxa, muito obrigado mesmo pelo convite aí. E todos possam acompanhar aí. Que tu tenha muito sucesso nos teus trabalhos aí que tu tá realizando. Legal, obrigado. Muito obrigado, Caio. Se você acompanhou o Escurso Seu Cast até o final, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Manda pros seus amigos esse vídeo aqui. Ativa o sininho das notificações e se inscreve nos canais do Escurso Seu Cast no YouTube e Spotify. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto